Hoje eu vou ver o quão longe eu consigo voar, gente. Hoje eu tô aqui nesse jogo que eu tô muito viciada, porque você tem que basicamente tentar voar o mais longe possível. E conforme você vai passando aqui, você ganha esses tal de 400 pregos aqui, você ganha dinheiro. E eu já tenho bastante dinheiro ali, porque como eu falei, eu tô viciada. Então, daí você vem aqui e daí você compra mais velocidade, gente. Só que eu ainda não tenho, porque custa 7.500. Mas, gente, esse jogo é muito legal, porque eu já cheguei a 40.000. 40.000, eu já fui 40.000 disso aqui. Agora eu não sei porque que tá indo. Ih, meu Deus, a Lívia lançou uma nuke do nada. Meu Deus, tá, eu preciso de moedinhas. Socorro. Aí, ó, gente, voei. Voei, mas morri, né, porque a menina atacou uma bomba. Gente, que injustiça. Agora que eu ia voar longe, tá? Nossa, calma. Nossa, essa aqui foi horrível. Essa aqui foi muito horrível, gente. Mas, até o final desse vídeo, eu acho que a gente passa dos 40.000. Eu não sei, eu estou sentindo. Vamos lá. Aê, voei, voei, voei. Uh, subindo. Nossa, não dá nem de ver o chão, gente. Nossa, agora eu acho que eu vou, sei lá, nos 20.000, 30.000. Eu tô curiosa. Calma, deixa eu enxergar. Nossa, 40.000. Passei já. Passei minha meta. 40, 50.000. 42, gente. É, ele conta onde você, onde você meio que para, né? Mas, nossa, eu já passei minha meta, assim, logo de cara. Tá, eu vou comprar aqui mais velocidade. A próxima custa 8.000. Beleza, então, gente. Vamos lá tentar passar mais longe possível e vamos voar de novo. Essa Nucky aqui, pelo que eu vi, quando você joga, você mata todo mundo. Daí é povo que, sei lá, alguém que ia conseguir passar bem longe e vai perder, né, gente? Olha até onde isso aqui vai. Eu não faço ideia. Eu só sei que agora eu sou a mais pró do Sever ali, porque na barrinha os carinha que eram pró saíram. Onde é que eu vou cair agora? Ah, 50? Eu acho que foi 50, hein? Acho que foi 50. 50.6. Caramba, gente. Pera, sabe que eu já tenho dinheiro para comprar mais? Eu não lembro quanto é que era. Acho que não era 8.000? Era 8.000, né? Aí, beleza. Nossa, fiquei pobre de dinheiro agora. Mas, pelo menos, agora eu vou muito... Eu vou mais rápido ainda, gente. Ah, calma. Agora deu errado. Agora, só porque eu fui empolgada, agora eu fui... Nossa. Fui no quê? No 1.100. Horrível. No 800. Nossa, que tristeza, gente. Que tristeza. Vamos lá, agora vai. Agora eu voei, gente. Pelo amor de Deus, eu não ia pelo menos... Olha, dá para ter uma noção que a gente está alto quando aquela coisa lá de baixo começa ficar fininha. Eu acho que agora vai uns 60.000. Será que vai, gente? Ai, meu Deus. Eu fui curiosa. Ah, vai... Foi 50 e poucos? Não sei. Nossa, mas eu voei muito mais longe. Olha, quase 60.000. Agora a nossa meta é chegar nos 60.000. Vocês acham que eu consigo? Comenta um emoji azul aí se você acha que eu consigo. Eu não sei porque é azul. Acho que é por causa das cores das letras aqui. Por favor, eu quero chegar nos 60.000. 60.000. 60.000. Deixa eu ver. Nossa, não vai dar. Nossa. Nossa, eu voltei para trás. Meu Deus. 57.000 de novo. Não sei como eu consegui ir no mesmo lugar, mas eu consegui. Bom, mas pelo menos eu acho que agora eu consegui dinheiro para comprar mais. Aê, comprar. É, a próxima é 9.000. Então vamos lá pular mais um pouco. Vamos ver se agora que aumentou a minha velocidade eu consigo ir mais longe. Eu consegui rodopiar bastante, gente. Eu acho que é um marco incrível aqui. 800 pregos. Nossa, eu estou muito pró. Tá, vamos lá. Não dá para comprar ainda, né? Eu não sei porque eu vim para cá. Eu segui o cara, gente. Eu não estou conseguindo nem pensar. Agora vai. Nossa. Eu caí em slow, gente. Eu simplesmente dei um slow ali. Perdi a minha gravidade. Mas é isso. 800 de novo. O que está acontecendo, Natasha? Calma. E se eu ir meio que de lado aqui nessa rampa? Oh, funciona, gente. Tá, vamos lá. Vamos torcer pelos 60.000, gente. Vamos lá. Pera, 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 pera. Vai, 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 vai. Não. Quase. Nossa, quase. 58.000. Nossa, mas a minha boneca, se fosse contar até onde ela foi, ela passou dos 60.000. Ela foi lá uns 70.000. Será que eu já consigo, né? Eu estou com 9.000. Beleza, vamos lá. Vamos comprar aqui o próximo 9.500. Tá, vamos lá. Eu vou tentar mesmo a técnica de meio de lado aqui. Oh, funcionou, gente. Gente, eu estou sentindo, estou botando ferro essa técnica. Nossa, eu estou subindo. Eu ainda estou subindo. Quando eu vejo essa linha aqui encurtar do chão, no caso, é que eu estou subindo. E agora? E agora? E agora? E agora? Vai, 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 Natasha. Vai, Natasha. Não, não, não. Passamos. Passamos o nosso record, gente. Ah, meu Deus. Nossa, quase 1.70. Meu Deus, gente, nossa. Vou até pegar umas moedinhas aqui, que eu fiquei feliz. Dá para comprar alguma coisa? Trilha da meia-noite. O que é isso? Comprei a trilha da meia-noite, mas cadê, gente? Cadê a minha trilha da meia-noite? Vou dar reset. Eu quero a minha trilha... Ih, quer ver que travou? Ih, gente, está todo mundo travado. Ah, aqui é a minha trilha da meia-noite. Ah, achei bonitinha, vai. Tá, agora eu tenho que ir muito longe, gente, porque o server vai dar duas vezes. Essas moedas... Ah, não. Justo agora, jogo. Justo agora você vai fazer o ir nos 800 pregos. Foi nem 800, foi 400. Olha a humilhação disso aqui. Eu não entendo, gente. Eu não entendo como é que funciona a gravidade desse jogo. É sério isso, jogo? É sério isso? Não. Tá, vamos lá. Vamos lá de novo. Eu não peguei nem o speed para começar. Vai, 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 Natasha. Não. É, jogo, você não está me ajudando a eu te ajudar. E é isso. Não, vai, vai. Eu vou tentar ir de lado. Agora. Pera. Aqui, vai, vai, Natasha. Voa. Não, mulher. Gente, eu estou ficando com ódio só porque eu vou ganhar moeda dupla. Calma, agora vai. Agora, agora eu estou... É que está bugando. Não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Voa, Natasha. Voa na rodofia, mulher. Não, 800 pregos. De novo, o que está acontecendo? Eita. Oxe. Do nada. Do nada eu voei para fora do mapa. Aí, quando acabar o negócio de duas moedas, certeza que minha skin vai voar lá nos 100 mil. Vocês podem anotar que vai acontecer isso. Porque o jogo, eu estou vendo que ele está fazendo isso comigo. Olha, ele está travando até, gente. Está até lagando o jogo. Vai, ó. Agora eu vou um pouquinho mais, pelo menos. Eu estou rodando. Eu acho que eu não vou tanto igual eu tinha ido aquela hora. Mas eu acho que eu vou uma boa quantidade, gente. Tá, acho que foi uns 20 mil. Uns 20 mil. É, 20 mil. Foi. Acho que foi 23. Isso. 22. Ok. Oh, estou com 12 mil. Beleza, gente. Eu não vou tentar ir agora porque... Ah, vai dar tempo sim. Ah, mas vai dar tempo. Pera. Vai que nesse eu vou. Ó, gente. Nunca deixe para depois o que você pode fazer agora. Porque agora pode ser o seu momento de sorte. Nossa. Até... Até criei a frase aqui de motivação. Ah, mas não foi tão longe. Ah, deu na mesma. Ah, gente. Que justiça. Estou triste. Tá, mas pelo menos agora temos bastante dinheiro aqui. Para comprar mais velocidade. Acho que eu consigo comprar duas vezes até, hein. Aqui. Comprei. Vamos lá. Vamos ver até onde eu consigo voar agora, gente. Meu Deus. Aê. Não. 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 Eu vou cair. 700. 700. Não, mas agora. Agora que acabou o negócio. Agora vai dar certo. Vamos lá. Que a minha meta é os 80. Eu quero ir nos 80. Não. Não é 800. O jogo. É 80 mil. 80 mil. Eu não entendo. É muito aleatório, gente, esse jogo. Tem hora que você voa muito alto. Tem hora que você voa muito baixo. É muito... É muito... Não dá para saber. É tipo sorte. Ó, tipo, agora eu voo alto. Mas eu não sei se eu vou tão alto. Vamos lá. Vamos ver até onde eu vou, gente. Mas eu acho que eu já estou caindo. Se eu estiver caindo, não vai tanto. Vai uns 40 mil. Vamos ver... 50, 60, 50. É 54. Mas eu vou comprar mais velocidade. Eu estou com quanto? Acho que eu estou com 20 de velocidade. É isso? É 21 agora. E vamos lá, gente. Vamos tentar ir no máximo que eu conseguir. Aê, vai. Agora eu senti o impulso. Agora eu senti o impulso, gente. Eu estou muito no alto. E agora? Não, se agora não for mais de 70, daí eu não sei. Porque eu estou muito alta. Nossa! Gente do céu, olha isso. 88. Quase nos 90. Meu Deus. Espera aí que eu vou comprar mais uma vez. Vamos tentar mais uma? Só para encerrar com chave de ouro? Vai que a gente consegue. Aí vai lá o jogo batendo uns 800 de novo. Aí eu vou achar a sacanagem. Plandro, corta isso aqui que foi muito triste. Foi muito triste. Não. Vai, 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 vai. Foi, foi, foi. Olha, gente. Rodando ainda. Rodando. Está subindo. Está subindo. Ainda está subindo. Meu Deus. Será que agora a gente passa os 88? Nossa, mas eu acho que eu já baixei minha meta desse vídeo. Porque 88 foi muito assim. É, não vai porque ele já está caindo. Porque 88 foi muito longe, gente. Meu Deus. Nunca cheguei tão longe nesse jogo. Eu nunca vi alguém chegar tão longe. Deve ter, né? Mas assim, em vídeo nada, eu nunca vi, gente. Meu Deus. É, agora o jogo está me derrubando, dizendo a Natasha. Deu. Você vai ficar aí nos 800 fregos. E é isso. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Use o meu story code PANDA quando for comprar Robux ao prêmio. Me siga no Instagram, arroba Natasha Panda Oficial. É isso. E até o próximo vídeo. E se você assistiu o vídeo até aqui, comenta sua comida favorita. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso. Com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é. Pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba a loja Natasha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. De novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma